E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo meus queridos. Bom pessoal, hoje eu estou aqui para estar falando sobre os presentes grálates que você pode estar recebendo e também sobre os eventos que nós vamos ter neste mês de dezembro. E bom, eu sei que tem muita gente que não gosta de estar revendo esses vídeos assim que são meio que repetitivos todos os anos, mas tem muita gente nova que chega no Grau Clássico, por incrível que pareça sempre chega mais gente que não sabe sobre as coisas, então é bom informar elas. Sendo assim, bora para o vídeo! E bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre os presentes que você pode estar recebendo grátis aqui no Grau Line Clássico. Antigamente aqui no Grau Clássico tinha uma função que era bem boa até, que eu posso dizer que era boa, que quando chegava o Natal, ou antes, eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo que isso aconteceu, mas assim que chegava o Natal, você recebia seis ou era quatro presentes que iam direto para a sua house, que quando você recebe presentes, elas vão para a sua casa para você poder abrir no dia certo lá do Natal. Hoje em dia, nós temos outra função, eu não lembro se a gente ainda recebe esses presentes por mensagem, que são seis, se eu não me engano. Se alguém souber, comenta aí embaixo, que eu não lembro. Mas agora nós temos a função de pegar presentes grátis nos Haywards. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas nos Haywards, para quem não sabe o que é, você aperta nessas quatro cabecinhas aqui do canto da sua tela, e tem esse baúzinho aqui embaixo. E aqui você pode ver que tem várias coisas que você pode estar coletando. Você entrando todos os dias, você coleta cada item a cada cinco minutos que você ficar online no jogo. Ou é dez? Eu acho que é cinco, eu tenho certeza. Mas como vocês podem ver, tem alguns presentes que você pode estar coletando aqui nesse Haywards. E uma pergunta que as pessoas fazem é se esses presentes aqui, só quem consegue coletar, são os VIPs. Não que eu saiba, mas eu acho que qualquer pessoa pode coletar. Você tendo VIP, você sendo iniciante, ou não tendo VIP, você pode coletar esses presentes para a sua continha aí. E para você que está precisando de grálits aí para gastar no Natal e comprar um monte de presentes, você pode estar comprando grálits aqui na loja do jogo. Se você tem condições de estar comprando e está precisando de grálits no jogo, compra alguns pacotes aí para estar ajudando também o jogo, e também a estar ajudando a você a ter mais grálits para gastar nesses eventos. E bem, tirando esses presentes aí que você recebe grátis, você pode conseguir mais presentes comprando. Então, eu acho bom você coletar dinheiro, porque os presentes custam cada um 700 grálits. Eu lembro que teve uma época que era 400, é coisa da minha cabeça, mas todos os presentes custam 700 grálits e você pode estar comprando. Outra coisa que muitos querem no Natal é a montaria de 120k, ou é 150k, que é uma das montarias mais top que eu vi aqui no jogo, que é de carroça, é muito legal. Você pode estar chamando seu amigo para andar na carrocinha da Rena. É uma montaria bem legal, eu vou tentar encontrar, se eu conseguir eu mostro aí para vocês. E bom, o primeiro evento que nós temos em dezembro é o Natal, que eu acho que todos que já jogaram conhecem exatamente como funcionam as regras. Nós vamos ter presentes para trocar com os amigos, e também vamos ter, provavelmente nós vamos ter, uma atualização na Onet, que sempre tem, chegam os itens lá para você comprar. Ano passado teve alguns chapéuzinhos bem legais, eu inclusive comprei um chapéu de 10 mil grálits, eu sou bem doido, mas ele era até legal, tá ele aí na tela. Fora o Natal, nós temos o Ano Novo, que vai acontecer no dia 1, que é, bom, Ano Novo nós sabemos como é, né? Todo mundo lá dentro do jogo junto, soltando fogos de artifício, e a atualização provavelmente vai ser na Onet. Eu lembro que teve um ano que vendeu uma montaria de foguete, que era tipo aqueles foguetes de exército, foi muito top, eu queria ter pego essa montaria, quer dizer, eu peguei, mas meio que eu perdi minha conta para um hacker, que me desanimou muito de jogar, mas... Hoje eu estou aqui, né? Criei uma nova conta, e foi em 2017, se eu não me engano. Se eu conseguir encontrar essa montaria, eu mostro aí no vídeo para vocês. E bom, pessoal, essas foram as coisas que eu queria aqui falar para vocês. Foi um vídeo bem aleatório, mas eu espero ter ajudado as pessoas aí que não conhecem o jogo e são novas aqui no jogo. Então é isso, pessoal. Quem assistiu até o final do vídeo, comenta aí presente. E vamos ver se o Papai Noel manda os presentes para todos nós.